Oposição minha, né? História de Silva. Essa já foi gravada por vários artistas. Eu apostei todas as fichas nesse amor Pensei que esse nosso lance ia dar certo Foram momentos de alegria e de prazer Não dá mesmo pra esquecer Agora que tá tão de certo Mas é verdade as coisas estão bem diferentes Seu carinho não é mais daquele jeito Sentir o seu amor distante é tão ruim Não dá pra viver assim Tira essa dor do meu peito Vê se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo louco pra valer Nosso amor corre perigo Vê se decide o que é que vai fazer Se vai embora ou se quer ficar comigo Meu coração já não aguenta mais sofrer Tome o rumo louco pra valer Nosso amor corre perigo Nosso amor corre perigo Tome o rumo louco pra valer Tome o rumo louco pra valer Tome o rumo louco pra valer